Bom dia, bom dia. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Convido o senhor secretário Ricardo Alba para proceder à leitura das últimas sessões. Bom dia, presidente Sopelsa, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da primeira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de fevereiro de 2022. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Kennedy Nunes. Secretaria, deputado Ricardo Alba, padre Pedro Baldicera e Laércio Schuster. Às 14 horas do dia 2 de fevereiro de 2022, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente deu início aos trabalhos legislativos referentes à quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor deputado Nilson Berlanda, primeiro vice-presidente, que apresentou a carta de renúncia do cargo da mesa. Posterior ao ato, o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, comunicou a vacância do cargo. Momento seguinte, o senhor presidente convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, segundo vice-presidente, para conduzir os trabalhos e fez uso da palavra para apresentar sua carta de renúncia do cargo da mesa. Posterior ao ato, o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, comunicou a vacância do cargo. Na sequência, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocou outra preparatória para as 14 horas e 40 minutos, para a eleição do cargo de presidente deste poder. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da primeira sessão preparatória da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 12 de fevereiro de 2022. Presidência, deputado Romildo Titom e Moacir Sopelsa, secretaria, deputado Ricardo Alba e padre Pedro Baldiceira, às 14 horas e 40 minutos do dia 2 de fevereiro de 2022, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão preparatória para eleição ao cargo de presidente. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou os senhores deputado Ricardo Alba e padre Pedro Baldiceira para secretariarem a mesa. Logo após, o senhor presidente abriu o prazo de cinco minutos para o registro de candidatos ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Fim do prazo foi registrado apenas um candidato, o senhor deputado Moacir Sopelsa. O senhor presidente deu ciência de que a votação seria nominal e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à chamada em ordem alfabética para a votação, bem como convidou o senhor deputado padre Pedro Baldiceira, quarto secretário, para computar os votos. Finalizada a votação, o senhor presidente determinou, segundo o regimento interno, que fosse feita a entrega do boletim com o resultado da eleição. Ato contínuo foi declarado eleito para o cargo de presidente deste poder, o senhor deputado Moacir Sopelsa, com 38 votos, sendo constatada a ausência de dois deputados. Na sequência, o senhor presidente eleito foi convidado para tomar assento à mesa e proferir o seu discurso. Finalizando, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando outra, preparatória para as 15 horas e 36 minutos, para eleição do cargo de primeiro vice-presidente deste poder. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da segunda sessão preparatória da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de fevereiro de 2022. Presidência, deputado Moacir Sopelsa, secretaria, deputado Ricardo Alba e padre Pedro Baldiceira. Às 15 horas e 36 minutos do dia 2 de fevereiro de 2022, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão preparatória para eleição ao cargo de primeiro vice-presidente. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou os senhores deputados Ricardo Alba e padre Pedro Baldiceira para secretariarem a mesa. Logo após, o senhor presidente abriu o prazo de 3 minutos para o registro de candidatos ao cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Fim do prazo, foram registrados dois candidatos para o cargo, os senhores deputados Márcio Machado e Maurício Scudlark. O senhor presidente deu ciência de que a votação seria nominal e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à chamada em ordem alfabética para a votação, bem como convidou o senhor deputado padre Pedro Baldiceira, quarto secretário, para computar os votos. Finalizada a votação, o senhor presidente determinou, segundo o regimento interno, que fosse feita a entrega do boletim com o resultado da eleição, totalizando 38 votos e duas abstenções, sendo 31 votos para o senhor deputado Maurício Scudlark e 7 votos para o senhor deputado Márcio Machado. Ato contínuo foi declarado eleito para o cargo de primeiro vice-presidente deste poder, o senhor deputado Maurício Scudlark. Na sequência, o senhor primeiro vice-presidente eleito foi convidado para tomar assento à mesa e proferir o seu discurso. Finalizando, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra ordinária para o dia 3 de fevereiro, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Eram essas as atas, senhor primeiro vice-presidente. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Nós assumimos a presidência dos trabalhos em razão da saída por um compromisso institucional do nosso presidente deputado Moacir Sopelos. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo discussão, em votação, senhores deputados, concordo com a aprovação, permaneçam como estão. Em consonância com o artigo 1º, do artigo 106, parágrafo 1º do regimento interno, declaro as atas como aprovadas. O horário das breves comunicações. Não temos nenhum deputado inscrito. Com a palavra, deputado Pedro, padre Pedro Valdiceira. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelarque, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVA e das redes que compõem e constituem este parlamento. Como nós estamos na retomada deste ano legislativo, primeiramente, deixar aqui, eu já fiz, na reunião das lideranças, que o nosso ex-presidente, deputado Mauro de Nadal, nos tem convocado a nossa gratidão, em nome da bancada, pelo serviço prestado a esta instituição e à sociedade catarinense, de uma forma transparente, democrática, participativa, que tem marcado a trajetória do ano que passou. E, da mesma forma, no dia de ontem, nós, aqui neste parlamento, elegemos o novo presidente e o novo vice-presidente desta casa, construídos através de acordos de comprometimento e de compromisso com a palavra das diferentes bancadas que compõem esta instituição. e, desta forma, elegemos, democraticamente, deputado Marcio Sopelsa para conduzir os trabalhos durante o ano de 2022 à presidência desta casa e, ao mesmo tempo, também, deputado Maurício Scudelar, que temos o privilégio da sua condução, nesta manhã, deputado presidente Maurício Scudelar, a vice-presidência desta casa. E, com certeza, nós temos a convicção de que teremos um ano promissor pela frente e, com toda a segurança, com resultados otimistas, que poderemos consolidar durante esta nossa trajetória do ano de 2022. Mas eu quero aproveitar este momento para fazer, deputado Silvio Drevich, uma rápida reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo de maneira especial ou específica a região sul do nosso país, envolvendo aqui Santa Catarina, de maneira muito especial, o oeste, o extremo oeste, o estado do Paraná, do Rio Grande do Sul e também parte do Mato Grosso. Passamos por um momento muito delicado, tremendamente delicado. porque, se nós pensarmos Santa Catarina hoje, basicamente, o movimento econômico dos municípios e, automaticamente, do estado, e que tem reflexos na questão da federação, ele chega quase a 50% na área da agricultura. é um movimento altíssimo e que, não tenho dúvida que este envolvimento é que ele mantém viva a atividade e, ao mesmo tempo, também as finanças dos municípios do estado em alta. Agora, eu tenho passado, nesses últimos dias, a fazer alguns questionamentos. Quais são, efetivamente, as políticas voltadas para esse setor? Seja a nível de federação, seja a nível de estado, eu fico me perguntando e, por vezes, eu questiono, questiono, meio no anonimato e no silêncio. Porque, quando nós pensamos, por exemplo, em emendas parlamentares, basicamente, nós centralizamos os recursos e que vão a fundo perdido para ações dos centros urbanos. O é asfalto, calçamento, são construções. Geralmente, o recurso é canalizado nas questões urbanas, urbanas e urbanas. Não que não mereça e que não seja importante, mas é um recurso a fundo perdido. Por outro lado, nós olhamos para a nossa agricultura e, se nós fizermos um levantamento do recurso que nós alocamos para programas políticas, ações voltadas para o homem do campo, são escassas, quase não existem. E aí, lógico, eu coloco, por exemplo, uma emenda no setor urbano, valoriza o meu empreendimento, valoriza o meu terreno, eu ganho com isto e pago muito pouco em cima, a minha contrapartida é pequena, se for olhar, e às vezes não existe. E aí, nós nos perguntamos, sim, mas como que o jovem vai continuar lá na agricultura, dando continuidade à sucessão familiar, se ele percebe que não tem sonho, o sonho está longe de ser realizado, o sonho está distante entre a realidade que ele vive e aquilo que poderia viver. Existe um abismo muito grande entre a realidade e aquilo que deveria ser. por isso que nós temos dificuldades da sucessão familiar, as famílias estão esvaziando, estão ficando os troncos e olha lá quando ficam na atividade da nossa agricultura. Existe um esvaziamento e por cima de tudo isto vivemos esta questão da estiagem. Nós temos famílias, famílias do oeste catarinense que não fizeram um grão de soja, um grão de milho e tiveram que vender as vacas que produziam o leite que geravam a renda durante o mês porque não tem pastagem para alimentar os animais para poder continuar a produção do leite e gerar o pouco de renda para se manter lá na atividade. Então é preciso que a gente repense esse modelo. Neste modelo não dá mais. nós estamos impossibilitados de continuar desta forma. Temos que repensar um novo modelo de agricultura com novas estruturas, com novas ações, com novas políticas para que o recurso de fato chegue lá na ponta no agricultor que está lá passando pela estiagem, pela falta de água, pela ausência da água. É isto que nós precisamos. estas são as ações, as políticas que nós temos que construir, que criar para manter o homem lá no campo, para produzir o alimento, para que a sociedade como um todo tenha o acesso a um alimento e um alimento saudável também. Portanto, nós temos grandes desafios. Porque o oeste, extremo oeste catarinense está desafiado, convocado a conviver com a estiagem. a conviver com a seca. Nos últimos 20 anos, nós tivemos focos de estiagem pelo estado de Santa Catarina. Todo ano tivemos. E algumas regiões, todo o ano se teve estiagem. Portanto, a nossa região, ela é uma região privilegiada por causa da mata amazônica e da cordilheira dos Andres. Os chamados rios voadores, que surgem, nascem na grande mata amazônia, batem na cordilheira dos Andres e nós somos privilegiados aqui na região de Santa Catarina, no sul do estado, com as chuvas que até então vieram. Mas, com o desmatamento, com o desmatamento da Amazônia, nós estamos começando a pagar caro aqui na região sul do nosso país. Portanto, nós temos que pensar e pensar longe se nós queremos sair desta situação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldeceira. Parabéns pelas palavras e a preocupação muito pertinente. Eu queria aproveitar para registrar a presença dos nossos amigos secretários municipais de Bela Vista do todo, o Valdecir Krauss, o Mauro Zietziski, o Adilson Farias, o diretor da Saúde, o João Maria Correia. Sejam bem-vindos na Assembleia Legislativa. Sabemos aí que trouxeram alguns pleitos. Também registrar a presença do prefeito de Peritiba, Paulo Deites, e do vereador Victor Antônio Baez. Sejam bem-vindos na nossa Casa Legislativa. Ainda nas breves comunicações, com a palavra o colega deputado Silvio Drevich. Sr. Presidente, desta sessão, deputado Maurício de Lack, quero inicialmente cumprimentá-lo, reconhecer a sua ascendência, a primeira vice-presidência, justa e meritória, juntamente com o nosso presidente eleito, Moacir Sopelsa, também justa e meritória, como a condução dos demais membros da mesa, aqui presente também o deputado Ricardo Alba, e os demais que foram reconduzidos à mesa diretora da Assembleia Legislativa. Desejo muito sucesso a todos neste ano 2022. meu colega deputado Padre Pedro Valdeceira, Vossa Excelência fez uma manifestação a qual nos traz a realidade da agricultura, principalmente, deputado, do nosso Estado de Santa Catarina, porque o nosso Estado é diferenciado, diferenciado porque ele se constitui basicamente do pequeno agricultor. E Vossa Excelência colocou com muita propriedade, com muito conhecimento que as políticas públicas devem ser permanentes, porque senão cada ano nós vamos entrar nessa situação crítica, que a estiagem é uma realidade, e quero aqui, deputado, se me permitir, estender essa sua preocupação do oeste, do extremo oeste, para o nosso Planalto Norte, que também é um celeiro da agricultura, um potencial que ainda há espaço para, evidentemente, avançar na produção, na produtividade, mas é preciso estar muito atento e implementar políticas públicas permanentes para o nosso agricultor catarinense. Extensivo também, nesse momento, para os pequenos que não têm nenhum associativismo, um exemplo, os produtores de leite. Esta é uma realidade em que deve ser enfrentada com agilidade e, evidentemente, com trabalho para que esse pessoal possa, inclusive, manter-se, quanto mais pensar em ter grandes lucros, se esse momento é tão crítico. Portanto, deputado, nosso reconhecimento à sua manifestação no dia de hoje. Por outro lado, eu não podia deixar, no dia de hoje, de fazer aqui uma manifestação de reconhecimento póstuma ao nosso grande líder guerreiro, leal, honesto, competente, qualificado, primeiro, como homem, como ser humano, como pai de família, como pessoa comprometida com a sua família, com seus amigos, eu estou falando aqui de saudosa memória do nosso guerreiro Plínio de Castro, Antônio Plínio de Castro e Silva. E como homem público deixou um legado não só para o município de São José dos Cedros, no qual foi vereador, prefeito por três mandatos, mas também deixou um legado de boas práticas, de bons exemplos para todos nós, catarinenses. como secretário do Oeste que foi lá nos anos 80 e em 2021 assumiu a presidência da SIDASC e junto com toda a equipe da SIDASC dinamizou, agilizou, quebrou barreiras, paradigmas, fez com que a SIDASC voltasse novamente a fazer um trabalho em prol dos catarinenses. Desburocratizando, dando condições para que o nosso produtor, que diga-se passagem, os catarinenses têm na sua produção um animal, vegetal, a melhor sanidade, mas que muitas vezes esbarava em burocracia. E ele conseguiu fazer com que esses processos pudessem ser mais ágeis, assim, facilitando não só a vida do produtor, mas do próprio consumidor. Então, quero aqui em nome do Partido Progressista, do qual ele foi, fez sua, foi e fez sua carreira política, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento ao seu legado. e, através da sua esposa Zaira e dos seus filhos, o nosso muito obrigado, que Deus o acolha na glória eterna. Vossa excelência, deputado Pedro, fez a minha memória voltar um pouco e me lembra aqui, com muita propriedade e conhecimento, o deputado Padre Pedro, que ele também foi parlamentar, foi deputado, é verdade. Tanto é que ele, quando eu cheguei aqui na Assembleia, em 2007, eu propus à nossa bancada para que nós oportunizássemos os nossos suplentes, porque raramente alguém se elege sem ajuda dos deputados que fazem a legenda. Todos nós, a maioria, chegamos aqui com a ajuda de outros que não se elegeram. Então, propus para que a nossa bancada oportunizasse os suplentes. e assim foi feito. E o primeiro, o primeiro parlamentar, o primeiro deputado a assumir foi exatamente o deputado Plínio de Castro. E, por coincidência ou não, foi no meu gabinete na época e disse a ele, a partir de hoje, no período que os senhores estiverem aqui, o gabinete é seu. e depois voltou mais uma vez a assumir como parlamentar. Também deixou aqui um grande legado para nós. Além de trabalhador, competente, dedicado, era um excelente tribuno. Gostava de fazer debates inteligentes. Quando fazia um pronunciamento, tinha conteúdo e passou por essa casa deixando aqui boas lembranças. Muito obrigado também, deputado Padre Pedro, por lembrar desse período que o Plínio passou aqui nessa casa e deixou para nós também boas lembranças. Fica, todos nós sabemos que ou mais cedo ou mais tarde nós somos chamados. Lamentamos, porque foi precoce, mas todos os dias alguém é chamado e nós temos que reconhecer que ninguém quer, mas todos nós vamos e se acreditamos que Cristo ressuscitou, então também acreditamos que a matéria fica, mas que o espírito sobe junto à glória eterna. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio. Não temos mais oradores inscritos nas breves comunicações, passamos ao horário regimental dos partidos políticos. Primeiro horário, bloco PSD, PSC. Segundo horário, pertence ao partido dos trabalhadores. Terceiro horário, bloco MDB novo. quarto horário ao PSL. Quinto horário, pertence ao PL. Sexto horário, pertence ao bloco PDT, PSTB, republicanos. e o último horário, dia de hoje, pertence ao bloco PP-PSB. Já usou a palavra aí o deputado Silvio Drevich. Passamos a ordem do dia. Pedidos de informação. Presidente, pedidos de informação. Só para comunicar a minha presença, eu já mandei por via mensagem já, no aplicativo, e só para confirmar ela ali que não obtive a resposta. Obrigado. Obrigado, deputado Lima. Já está registrada a presença. Pedidos de informação. Pedido de informação número um, autoria deputado Gessé Lopes solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca do critério técnico usado para transformar as companhias de Itapema, Xanchirei e Junício Serqueira em batalhões. Pedido de informação 02, deputado Gessé Lopes solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública acerca da resolução número 4, 2022, em discussão, em votação. Pedido de informação número 03, autor deputado Gessé Lopes solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da situação do retorno das aulas presenciais na escola Walter Haustmann. Em discussão. Em votação. Pedido número 04, autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca de servidores efetivos nomeados. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 05, autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do número de mortes violentas ocorridas no município de Florianópolis, no município de Florianópolis, nos últimos dez anos. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 06, deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca do número de feminicídios ocorridos no Estado de Santa Catarina, nos últimos dez anos. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 07, autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural informações acerca do não cumprimento da Lei Estadual 17.515, 2018, por parte da SIDASC. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 08, autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do andamento da licitação das obras que serão realizadas na SESC 283 entre os municípios de Concórdia e Arabutã e de Ceara a Arvoredo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 9, deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do andamento da licitação das obras que serão realizadas na SESC 452 que liga os municípios de Abdom Batista a VAR. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 10, deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do andamento da licitação das obras que serão realizadas na SESC 150 e SESC 390 de Capinzau, Apiratuba. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 11, deputado Bruno Souza solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca dos critérios técnicos utilizados na escolha daqueles que assumirão cargos comissionados. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moções. Moção número 1, autor, deputado doutor Vicente Caropresa. Cumprimentando o senhor Flávio José Brugnago pelos 45 anos de jornalismo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 2, autor, deputado Gessé Lopes. Cumprimentando a Polícia Civil de Santa Catarina pela ação no qual foram apreendidos fuzis, explodivos e veículos blindados que seriam usados em um mega assalto no norte do Estado. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 3, deputado João Amin. Cumprimentando o senhor Fernando Linhares pelos 87 anos de idade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 4, autor, deputado Ivan Nates. Cumprimentando o presidente da União Blumenauense e associações de moradores e entidades afim, pela dedicação e atuação no desempenho de suas funções frente ao Niblan, bem como pelos 25 anos da referida entidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 5, autor, deputado José Milton Schaefer, cumprimentando o prefeito de Orleães pela eleição como presidente da FECAM. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 6, autor, deputado José Milton Schaefer, cumprimentando o padre Rafael Oliano pela posse, como paroco da paróquia Nossa Senhora de Fátio, no bairro Maitá, município de Tubarão. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 7, autor, deputado José Lopes, cumprimentando a equipe de atletas de jiu-jitsu da Fundação Municipal do Esporte de Balneário Camboriú, pela conquista e medalha nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 8, autor, deputado José Lopes, cumprimentando o atleta Diogo Nascimento pelos resultados obtidos no Mundial de Gilgito. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 9, autor, deputado José Lopes, cumprimentando o Corpo de Bombeiros Militar de Laguna e os profissionais do SAER pela mobilização e resgata às vítimas do acidente de lancha registrado nos molhos da Barra, em Laguna. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 11, autor, deputado José Lopes, cumprimentando os bombeiros militares Cabo Martins, Soldado Hélder e bombeiro comunitário Canuto, pelo salvamento que protagonizaram em indifícil em chamas na cidade de Criciúmo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Indicações e requerimentos. Não temos nenhuma indicação ou requerimento. Não, é só fazer a leitura disso aqui, presidente. Não tem a relação dos requerimentos aqui, mas nós temos requerimentos 1 a 26, que deferimos e aprovamos. Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as indicações 1 a 7. Não temos oradores inscritos para explicações pessoais. Deputado Alba, que secretariando a sessão. Não havendo mais oradores inscritos e nada a deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.